Meu amigo é viado, não gostava de perereca Vive de futebol, ele brincava de boneca Meu amigo é viado, não gostava de perereca Vive de futebol, ele brincava de boneca Desde pequeno ele é assim Largo a calça, diz pra usar o vestidinho Desde pequeno ele é assim Largo a calça, diz pra usar o vestidinho E se rebola tudo e tudo ele tá na bala Quando passa uma mulher e começa a virar cara E joga a mão pra cima que agora não pergunta Quem tem amigo viado aí começa a voltar É, 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 eu tô achando que ele é Rola que é, 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 eu tô achando que ele é É, 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 eu tô achando que ele é